Aloe vera para caspa. O aloe vera atua no couro cabeludo ajudando a soltar a caspa da cabeça, facilitando sua eliminação. Além disso ele acalma a irritação da pele e hidrata o cabelo. Ingredientes. 3 colheres de sopa de aloe vera. Shampoo de sua preferência. Como usar? Lavar o cabelo normalmente com shampoo e em seguida aplicar o aloe vera em todo o comprimento do cabelo e no couro cabeludo. Massagear bem a cabeça e deixar agir por 30 minutos, retirando em seguida a loção lavando a cabeça apenas com água.